Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias Os corpos dos policiais militares que morreram em um naufrágio no Rio Empira na última terça-feira chegaram a Manaus e recebem homenagem da corporação militar na tarde desta quinta-feira. Acompanhe no vídeo Tem continência ao segundo sargento do PML News, investigador da Polícia Civil a apresentar a... Os corpos do policial militar e do policial civil foram encontrados no fim da tarde 10 da quarta-feira Eles que foram vítimas de uma colisão entre o bote em que estavam contra um pedaço de madeira fincada no Rio Envira. Eles se deslocavam para uma operação policial na madrugada da última terça-feira Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias